Olá pessoal, me chamo Andrei Vanderlei, sou o presidente da Regional Paraíba e estou no meu 14º ano de associado Sbot e não tenho dúvidas das vantagens em ser Sbot. Hoje venho te falar sobre mais um benefício em ser Sbot, um meio que a Sbot disponibiliza para promover a sua carreira profissional. Falo do mini site Sbot, portal exclusivo de divulgação do seu trabalho, acadêmico ou profissional. Essa ferramenta traz uma solução para aqueles que estão começando a carreira e já expor seu nome em um local de alta relevância na nossa área. Lembra ainda que o site da Sbot tem a aba localize o ortopedista, importante fonte de busca de várias pessoas quando o assunto é buscar a consulta com o ortopedista. Se tem alguma dúvida, acesse o seu, nosso portal, entre em contato e obtenha mais informações. Sbot vale ser!